Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. MG. Homem mata com amarretadas e ameaça família após briga com a mãe. A polícia militar prendeu no domingo, 21 homem, de 28 anos, acusado de matar amarretadas um cachorro e dois pássaros no distrito de São Geraldo de Tumiritinga, na zona rural de Tumiritinga, MG. De acordo com a PM, o homem também discutiu com familiares. A mãe tinha reclamado com ele por causa da sujeira dos cachorros e eles começaram uma discussão. O homem teve um surto e começou a dar marretadas no cão, depois quebrou a gaiola onde estavam dois pássaros e matou os animais, contou o sargento Celso Luiz ao jornal O Tempo. Conforme a PM, a corporação foi acionada pelos pais do homem. Além de matar os animais, o suspeito também ameaçou os pais, segundo testemunhas. Aos agentes, o homem confessou o crime e disse que não gostou da forma como a mãe falou com ele sobre a sujeira dos cães. Ele foi preso e a marreta utilizada no crime é apreendida. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. Ainda segundo o jornal O Tempo, o suspeito não tem passagens policiais, mas já teria tido outros surtos. Saiba mais mais saiba quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar mais o Micron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos. Alerta! Nunca lave carne de frango crua.